Você Você Tudo pra mim Minha fuga Meu fim Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Você é tudo que eu quero Na minha vida Se na minha A rainha Jamais será esquecida Enfrento Eternas barreiras Pra sempre tá do seu lado Podem desacreditar Mas meu amor Está eternizado Um gesto de carinho Seu Já me completa E repleto De saudade Meu peito Segue sua meta Nessa reta Eu vou seguindo Sempre te acompanhando Onde você estiver Com você Sempre estarei sonhando Estranho seria Esse amor acabar Mas do jeitinho que tá Tô vendo que vai demorar E eu nem vou falar O que passa na minha mente Pode até ser diferente Mas meu amor É pra sempre E tudo que é pra sempre Você sabe É de coração Pra mim É minha fuga Meu fim Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Pra onde eu levo Todos meus desejos Onde encontro coragem Supero todos meus medos Teu refúgio me alivia Eu penso em você Toda hora Todo dia Toda hora Todo dia Em todo amanhecer Eu não só penso em você Eu vivo por Você É tudo pra mim É minha fuga É minha fuga Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Você Tudo pra mim Minha fuga Meu fim Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Você Tudo pra mim Onde tá estronda Papi Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Você 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 DTS Papi Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim 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 Minha vida é assim